Prová e Vede. História de hoje, S.O.S. Beirute. No dia 4 de agosto de 2020, uma série de explosões ocorridas no porto de Beirute, capital do Líbano, destruiu grande parte da cidade, deixando pelo menos 180 mortos e mais de 6 mil feridos. Além disso, 178 escolas sofreram danos severos, assim como aproximadamente 80 estabelecimentos de saúde, entre hospitais e postos de atendimento primário, cuja estrutura impediu prestar auxílio em meio à emergência. Foi uma grande tragédia para esta cidade que já enfrenta muitas dificuldades econômicas, política e também luta contra a pandemia da Covid-19. Como Adra, nós respondemos rapidamente a esta emergência. Usamos nossos voluntários para levar água àqueles que estavam atendendo, aos bombeiros que estavam atendendo a emergência. Também distribuímos comida na região do porto. Além disso, estamos apoiando a mil famílias com cartões de alimentação para os próximos quatro meses e também estamos ajudando a mais de 470 famílias com uma ajuda financeira para que elas possam fazer pequenos reparos nas suas casas que foram afetadas pela explosão. Mas não é só isso. Também estamos trazendo dois containers de material médico para apoiar dois dos hospitais mais afetados aqui na cidade de Beirute. Há muito trabalho por fazer e a Adra vai continuar trabalhando. Pessoas capacitadas da agência, a nível mundial, foram até Beirute para auxiliar na coordenação das ações de ajuda humanitária que já estavam sendo oferecidas. Eu quero aproveitar esta oportunidade para reconhecer e também agradecer o apoio da divisão sul-americana, da rede Novo Tempo de Comunicação, que está apoiando a nossa campanha aí no Brasil, juntos pelo Líbano. E é claro, eu não posso esquecer de você, aquele que está doando e que está orando também para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui no Líbano, aqui na cidade de Beirute. Eu quero deixar com você um texto da Bíblia, está na carta de 1ª de João, no capítulo 3. Olha só o que o apóstolo diz. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão, padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E olha o convite do apóstolo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Todo o apoio oferecido aos nossos irmãos do Líbano somente foi possível graças às doações dos nossos voluntários. E se você deseja fazer parte deste lindo grupo, que faz a diferença na vida de muitas pessoas ao redor do mundo, fica aqui o convite para apoiar o trabalho da ADRA através de suas doações. Provai e vede. Agora os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.